E aí pessoal, aqui é o Night com mais um vídeo sobre Lineage 2. Hoje a gente vai falar sobre Mentor, Mentir, Diploma e as moedas que você ganha do Mentor, que são as Mentimark. Bom, como você consegue mais diploma? Como me perguntaram aqui no canal. Então vamos lá. Primeiro, pra você tem que virar Mentor, você tem que ser Mentor, a partir do level 85. Aqui eu mostro pra vocês alguns itens que você pega com a Mentimark. E como que você ganha essas moedas Mentimark? Você sendo Mentor. Pra você ser Mentor, automaticamente você tem que estar no level 85. Você já pode ser Mentor de um outro jogador. Aqui eu mostrei pra vocês algumas moedas que eu tenho no meu inventário. E como é que você faz pra você ter um Mentir, um jogador que você vai ser o Mentor dele. Você entra nessa opção e adiciona aí o nome dele. Como você acha o Mentir? Geralmente na cidade ou no shout-out tem gente procurando o Mentor. Você vai colocar o nome dele e automaticamente vai aparecer a mensagem pra ele e ele aceita. Um porém. Você tem que estar sempre logado quando ele estiver upando. A cada level que ele upar, você ganha uma quantidade de moeda Mentimark que vai aparecer no teu e-mail. É assim que você ganha uma quantidade grande. Quando ele chegar no 85, você ganha mais um certificado que você pode pegar mais diploma. Então é dessa forma. É isso aí pessoal. Esse é o jeito de você ser Mentor, ter o seu Mentir e conseguir mais diploma. Um abraço. Até mais. Até mais. Até mais.